Gente, sabe o que eu tô pensando? Aproveitar que essa semana não tá ruim, mano, já vou mandar, ó, a motinha pra revisão, viu? Ó, vazando óleo no motor, ó, os dois amortecedores dianteiros já estourou, ó, ó, estourou, óleo subiu pra cima, ó, tá tudo estourado aqui, ó, se bate seco. O que que eu tô pensando em fazer? Aproveitar que tá ruim mesmo, encostar a moto uns três dias pra levar no mecânico pra ele fazer uma geral na moto, ó. Ó, tirar o vazamento, regular a válvula, limpar caburador, olhar a parte elétrica, enfim, dar aquela geralzinha, mano. Ontem à noite a buzina pifou, né? Ontem à noite pifou. Ó, ó, espiaçou, ó, ó, espiaçou, espiaçou a buzininha nova, tô curioso, gente, a buzininha nova. Bom, gente, tá meia torta, tá vendo? Cadê aqui, ó? É, a gente fica pra baixo, mas como o fio tava curto, né, eu tive que dar uma entortadinha pra cima, né, mas... Importante que tá funcionando, porque motoqueiro sem buzina não é motoqueiro, hein? Ó, 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 ó. Eita, quero ver agora o que a gente vai me escutar, hum, quero ver. Hoje tô carregando aqui o barril de cerveja hoje, porque o que eu bando tá ruim? Aí não pode escolher muito não, gente. Ah, curou, tem que escolher, gente. Remanda fraca, não dá pra ficar escolhendo corrida, não dá, mano. Escolher corrida, você vai ficar brecado, então manda ali na praça ali, ó. Vai fazer o quê? Duas horas e tá brecado, não toca nada. Tocou mais de R$6,50 e rejeitou. Tocou duas e rejeitou. Não tocou mais. Falei, mano, dá pra gente, sim, selecionar de alta demanda. Baixa demanda, não dá pra selecionar, mano, não dá. Então, selecionou, fica parado. Deixa eu ver aqui. Aí, foi. Botar a bag de um jeito, né? Ó. Bagzinha nova. Eu vou dando saída, não. Saída, não. Você põe um bagulho aqui dentro, chega na casa com a gente quentinho, então geladinho, mano. Valeu, obrigado. Valeu, é nóis. Ó, dois guaranazinhos. Um, dois. E dois. Eu tô pensando, sinceramente, em botar um baú na moto, viu? Sinceramente, viu? Pronto. Marcha, bora. Tá meio pesadinho, né? Mas fazer o quê, né, mano? Vida de motoco, né? Eita, rota dupla. Na Baixa Demanda. Vai recusar? Não, recuso não. Tá fraco, gente, ó. Não, mas dois por dez, cinco. Cinco e cinquenta cada uma. É, pra cinquenta e cinquenta. Bora, né? Tá no Habib, só antes que essa entrega, mano. Não dá pra ver a primeira entrega onde que é, mano. Ah, bora, vai. Só vi onde que era a segunda, a primeira, não consegui enxergar, não. Ó, entrega dois. Será que é pra mesma pessoa? Deve ser. Ó, a entrega um não aparece, mano. Bom, quando chegar lá, eu olho na notinha. Deve ser pra mesma pessoa. Se for, pô, estouro. Hã? Hã? Bom, gente, aquelas duas entregas que tocou por dez e pouco, mano. As duas entregas eram para a mesma pessoa. Então, sendo um lucro, né? Por dez conto. Muito bem pago, saindo um lucro. Tá, cheguei lá. Peguei a primeira entrega e entreguei. Finalizei, olhei assim. Era o mesmo endereço, a mesma pessoa, o mesmo nome, o mesmo código. Eu falei, estouro. Por isso que eu abri o mapa, eu não vi a primeira entrega. Só vi a segunda, só abri, fechei o mapa, abri, fechei o mapa. Só vi a primeira entrega. Hã? O que eu pensei? Com certeza deve ser pra mesma pessoa. Não tem outra explicação, né? Bom, gente, vou ali fazer a coleta, ó. Finalizei, já cantou outra. Sete reaisinho, bora. Eu nem vi a quilometragem, vi só o gris. Eita, ixi, bugou. Peraí. Ave Maria, doido. Bom, gente, vamos lá fazer a coleta. Aproveitar que está tocando, hein? Está meio devagarzinho no almoço, né? Depois dá uma desembestada pra tocar, né? Vamos torcer pra que continue assim até dez horas da noite pra eu bater minha meta. Ó, já está com quanto, curioso? Bora ver aqui, ó. Gente, já são praticamente, ó, quatro e vinte e duas. Já estou com quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos. Totalizando uma, duas, três, quatro, cinco rotas. Eita. Estou indo pra sexta rota agora. Já estou com quatrocentos e trinta e nove e oito e tem um a semana. Eita, partiu. Bora lá. Pedidinho, uma beguinha novinha. Bora. Ó, hoje a meta é fazer aí no mínimo cento e cinquenta reais até as dez da noite, gente. Vai ser meio complicado fazer cento e cinquenta reais, viu? Mas vamos tentar, né? Não podemos desistir, né? Parou de tocar. Mano, está estranho. Cara, essa praça que geralmente, gente, fica cheia de motoca aqui, tá ligado? Ó, viu, motoca ali atrás e um ali só. Comigo três. Falei, gente, está estranho, viu? Vai e fujo está estranho, viu? Não tem moto na rua. Também não está tocando, né? Vai fazer o que na rua, né, gente? Bora fazer o mequizinho, né? Bom, agora à noite, mano, desembestou a tocar. Mas, gente, eu estou vendo muita moto parada. Estou vendo muita gente parada. O iFood mandou as três notificações. Estava lá no pico de pedido. É que eu apaguei as notificações, tá ligado? Porque ela vem aqui, ó. As notificações, ela fica aqui em cima, eu pego e passo para o lado. Eu parei e pensei. Eu falei, cadê esse pico de pedido que eu não estou vendo? Estou vendo um monte de gente parada. Hoje eu vou ter que ficar até as meia-noite, né, gente? Para dar uma adiantada, né? Ainda bem que eu agendo todo dia até meia-noite. Com prioridade. Porque caso eu não corra, eu desmarco. Mas hoje eu vou ter que correr. Bom, gente, vamos lá fazer a coleta? 9h11 da noite. Mas está como já... Mano, 121 na tela. Gente, está roça hoje, hein, mano? Não, ainda eu consegui fazer 121, mano. Tem gente que mal, mal fez isso. Hoje eu vi muita gente parada, mano. Muita gente parada. Pensei que ia chover. Ó. Não choveu foi nada. Se amanhã não chover, amanhã eu faço um motosvlog para vocês, gente. Gente, olha só. Hoje eu recebi umas duas notificações do iFood. Na verdade, umas quatro. Três falando que está rolando um pico de pedido. E eu cacei esse pico de pedido. Para cima e para baixo, que eu não achei. Quem achar, me avisa. Galera, e outra notificação que eu recebi do iFood foi para ativar a função de dinheiro. É. Ó. Cadê aqui, ó? Contas. Pagamentos. Dinheiro. Ativar e desativar. Mas eu vou falar mais uma vez. Som contra pagamento em dinheiro. 10h36. Gente, falta praticamente R$6,00 para eu bater minha meta. Gente, na moral, já são 10h36. Mano, eu não vou ficar até meia noite, não. Vou ficar somente até às 11h. Cara, estou cansado, estou com fome. Estou na rua desde uma hora da tarde. Cara, hoje está difícil para bater a meta, viu, gente? Ó a demanda que caiu, viu? Caiu mais ou menos aí, ó. Uns 30%, 40%, viu? Caiu. Mas o curioso não vai ficar até às meia noite, não. Até 11h está ótimo. Bora desmarcar aqui, ó. Bom te ver, né? Nem me viu, aí, Fude. Amanhã, ao invés de eu pegar uma hora da tarde, eu vou pegar meio-dia, né? Sai mais cedo, né? Para bater a meta mais cedo, né? Tá roça, aí, Fude. Estou com 144, 17 rotas finalizadas. Nenhum rejeito, né? Como que rejeita a corrida dia de hoje? Aí que não faz nada mesmo. Bom, esperar tocar aqui até às 11h, fazer pelo menos mais uma. Depois te obrigado. Sabe o que eu vou fazer? Ó, 10h38. Eu vou descendo para casa com ele ligado. Se tocar no meio do caminho, eu faço. Se não, bom te ver, né? Me viu? Eu volto só amanhã, na sexta-feira. Aí você está no centro e não toca. Quando você está indo para casa, toca. Ai, curioso. Faz ou não, curioso? Ai, bora fazer, né? Ô, passei no centro, mano. Chega, estou indo para casa. Aí toca. Depois que você passa no centro, você toca, mano. Ô. Eu só aceitei porque eu não bati minha meta ainda, né? E com essa eu vou bater minha meta, né? Por isso que eu aceitei, né? Bora lá, né? Bora fazer, né?